O curso de árbitros e assistentes promissores faz parte de um trabalho da FIFA e da CBF. Com isso, as entidades buscam desenvolver conhecimento técnico e tático dos participantes não tão experientes. Simplesmente o que vamos tratar é de aprofundar um pouco mais nos fatores realmente importantes do desenvolvimento do árbitro jovem. Fatores como confiança, compromisso, trabalho em equipe, no entendimento de preparação que o árbitro deve ter para encarar cada partida e também sua carreira. São conceitos básicos que um árbitro que almeja chegar ao primeiro nível deve dominar. Geralmente são jovens, que estão iniciando a carreira, mas que já tem algum destaque na Comissão de Arbitragem Nacional. Quanto mais cedo a busca do conhecimento, do aprimoramento, é sempre bom. E está vindo uma hora boa. A maioria deles nunca teve oportunidade de assistir a um curso com instrutores FIFA. Aproveitar o máximo possível as informações que são repassadas, as técnicas de arbitragem, comportamento em campo, analisar melhor os jogados para poder proceder nas decisões melhores durante a partida. Mas todos têm o mesmo pensamento. Aproveitar ao máximo os dias que terão de treinamento em São Paulo. É um momento ímpar. É um momento onde temos a oportunidade de nos aperfeiçoarmos, de nos atualizarmos. E a cada dia uma motivação maior, pois nem sempre estamos com instrutores tão qualificados como estamos no momento. E a gente fica muito feliz e cada vez mais motivado para aprender mais e por tudo isso em prática nos campos de jogo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma